Oi, pessoal! Está começando o CN News. Eu sou a Sofia e venho trazer para você as últimas novidades da Comunidade das Nações, para você ficar antenado em tudo o que está acontecendo. Acompanhe comigo! Ainda dá tempo de você se inscrever para participar da Escola de Profetas 2023. Olha só! Mais de 65% das vagas já foram preenchidas. Restam apenas alguns lugares e você não pode deixar de garantir o seu. O evento vai acontecer nos dias 13 a 17 de novembro e você terá a oportunidade de participar da Escola com instrutores da Bethel Church, pois eles estarão aqui em Brasília para ministrar presencialmente. Dan McCollum, Bethany Hicks, Chris Volaton, Ben Armstrong, Hayley Brown e Lindsay Raymond já tem presença confirmada nesse tempo de avanço e desenvolvimento no Ministério Profético que teremos no Ipica Hall no mês de novembro. Incrível, né? Acesse escoladeprofetas.online e inscreva-se. E a área de mídias do Ministério de Comunicação tem sua programação de treinamento para setembro disponível. Se você deseja ingressar em nosso Ministério e aprimorar suas habilidades na produção de conteúdo exclusivamente pelo celular, essa é uma oportunidade imperdível. No site do CN News, você encontrará os detalhes de contato da equipe de liderança, prontos para ajudá-lo em seu percurso. Aproveite! E agora o recado é para você que encontrou o seu amor, que está noivo e preparando todos os detalhes para o seu casamento. Tenho algo muito especial para te dizer. É muito importante que você se prepare para uma nova vida a dois. Por isso, participe do curso de noivos, que acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro no auditório do Tempo Cia. Serão ministradas aulas sobre criação de filhos, finanças, comunicação, adaptação e muitos outros temas que irão te ajudar nesse início de caminhada do casamento. Não deixe de fazer sua inscrição pelo nosso aplicativo. E para você que é novo na Comunidade das Nações e quer conhecer melhor nossa igreja, nossos ministérios, frentes de atuação e visão, vem aí mais uma edição do Check-in. O curso será no dia 24 de setembro, às 9 horas, no Galpão do Tempo Cia. Faça sua inscrição pelo nosso aplicativo, o CNE. E antes de encerrar esta edição, não posso deixar de te lembrar que as nossas inscrições para a nossa esperada Conferência Global 2023 já estão abertas. Nosso evento anual acontecerá de 30 de novembro a 2 de dezembro na CNE IPCA Hall. André Fernandes, Cláudio Duarte, Thales Roberto, entre outros convidados, já confirmaram presença. Garanta sua vaga em conferenciaglobal.com.br. E aqui eu me despeço, te desejando um culto e uma semana abençoados. Até a próxima!